Bom, bom, continuando aqui pessoal, desculpa a interrupção, é porque eu tô fazendo isso aqui na garagem da casa da minha mãe E aqui é bem na rua E tem muito cachorro do lado, criança que passa gritando, o vizinho, então tem hora que tem que dar uma interrompida Bom, como eu tava mostrando, agora isso aqui é o flexível traseiro O traseiro tá em pior estado ainda O traseiro ele tá bem podre, tá bem podre, tá rachado Tá em um estado bem ruim mesmo, tá Aqui aqueles rolamentos que eu troquei Tá, estavam ruins Aqui aquelas capinhas protetoras, tá Sempre quando você compra o kit de enrolamento ele vem essas capinhas aqui, tá Porque pra você poder tirar Tem que colocar uma chave de fenda, tá E tem que bater um pouquinho com o martelo, então acaba danificando Isso daqui é um metal bem frágil, né Então eles mandam outra no kit também Bom, então é isso, deixa eu mostrar ali a alavanca pra vocês do freio de mão como que ficou Eu coloquei essa toalha aqui no carro porque eu tô muito sujo, né Pra evitar sujar os bancos Tá, então aqui ó Eu levantei o máximo, eu rosquei o máximo que deu Tá A alavanca agora ela tá subindo com Dois, três cliques ela Ela já trava A roda traseira E hoje também eu substituí também o filtro de combustível também Que tava muito antigo também Acho que fazia anos que não trocava Deixa eu mostrar aqui o acesso dele Aqui eu coloquei então o filtro novo Tá, é bem simples Aqui tá o velho Gasolina preta que tava dentro dele Bom, então é isso pessoal Agora a próxima coisa que eu pretendo fazer nesse Ford Ka Também seguindo lá os vídeos do Tonela também Seria fazer a manutenção no sistema de injeção Limpar a bico injetor Trocar junta As juntas da Como chama ali, da borboleta ali, né De aceleração ali E é isso Eu quero Agradecer aos vídeos do Do Tonela Marcelo Tonela, né Que foram muito úteis Pra poder Me dar um Um ânimo Como vou dizer, criar coragem Em Em começar A mexer No carro Porque Eu sempre gostei Mas eu sempre tive Um pouco de medo Um pouco de medo Um pouco de receio Me estragar Fazer alguma coisa errada Mas aí vendo Os vídeos dele E Eu perdi o O medo, né Comprei algumas ferramentas E é isso Eu comecei a mexer, né E devagarzinho A gente vai conseguindo Eu sempre E agora que eu comecei A mexer Que eu entendo Que ele sempre fala Que tem certos serviços Que se você Sabe a importância dele E como Fazer bem feitinho Você acaba não tendo coragem De deixar a mão De qualquer um Pra que seja feito Esse serviço Porque tem todo Um capricho É Que nem Pra poder fazer Essa Essa manutenção Nos freios Tudo Mesmo na suspensão Eu peguei Eu limpei tudo Com escova de aço Tudo bem limpinho É coisa que Numa oficina normal Eles não vão Eles não vão Não vão fazer, né Então é É bem É bem por aí Então tem coisas Que realmente Vale Vale a pena A gente pegar E E a gente mesmo Tentar fazer Bom, então é isso Como eu falei Eu não sou Não sou mecânico Assim, se tiver alguma dúvida Que tiver ao meu alcance Eu posso responder O que eu não souber Também Eu falo Olha, não sei, né E aí vocês perguntam Assistam os vídeos do Tonela E perguntem lá pra ele Ele é uma pessoa Super gente fina Sempre tira as dúvidas Aqui no No YouTube Tem Tem muita Tem muito Muito canal de vídeo Né Deixa eu Deixa eu virar aqui Se eu consigo virar a câmera Pra eu poder falar Olhando pra vocês Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver se deu Então Então Como eu tava falando Aqui no YouTube Tem muito Canal de vídeo Só que tem muitos Que é extremamente Comercial Visa A pessoa Às vezes Muito interessada Em lucrar Com Com propaganda E acaba não tirando As dúvidas Das Das pessoas E o Bom A pessoa Pega Manda um e-mail Pra ele Num sábado Num domingo Ou Às vezes Logo cedo E logo Ele responde Com uma Prontidão Assim Muito grande E ele não Ele não visa O lucro Ele faz mesmo Por Prazer E quando a gente Faz as coisas Assim por prazer Acaba dando Tudo certo A recompensa Você faz Um serviço De Qualidade Você fica Contente E é isso Certo? Bom Eu não me apresentei Enfim Agora acabou ficando Pro Pro Vídeo Aqui Do Final É o meu nome Eduardo E É isso Qualquer dúvida É só Que eu tiver Ao meu alcance Eu vou procurar Responder Tá certo? Obrigado E até a próxima